Afinal, quem é Gumball Watterson? Aí vai o que dizem de mim. Gumball! É o mais... Legal! Cara! Não tenho tempo falar das coisas boas. Sobre... Esse... Legal! Cara! É! É isso aí! Você não pode perder a prévia de O Incrível Mundo de Gumball. Quinta às seis da tarde no Cartoon Network.